Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Recentemente eu gravei um vídeo sobre a diferença entre abrir a boca e falar e se comunicar. E várias pessoas comentaram no vídeo pedindo mais informações sobre influência, sobre leitura corporal, e um deles foi o Alessandro Faria. O Alessandro comentou lá no LinkedIn que gostaria que eu falasse mais sobre a retórica, que era uma coisa muito estudada na Grécia Antiga, mas que agora as pessoas quase não falam mais sobre isso. Alessandro, eu decidi começar com a sua dica, com a sua sugestão aqui sobre a retórica. E depois vou gravar outros vídeos também falando sobre os outros temas que foram solicitados. A palavra retórica vem do latim, que é retórica, mas a origem dela é do grego. E significa a arte de falar bem, a arte de se fazer compreendido. A retórica nasceu no século V, antes de Cristo, na Sicília, na Itália. Depois acabou indo para Atenas, na Grécia. E lá, quando Aristóteles começou a se interessar pelo tema, ao perceber que as pessoas que tinham uma incrível capacidade de argumentação, de colocar as ideias de forma prática, naturalmente elas conseguiam envolver mais as pessoas, as multidões, as massas, e influenciar até mesmo as pessoas que estavam no poder, ele olhou para aquilo e falou, pô, esse negócio é interessante, e começou então a se dedicar ao estudo e à organização, à sistematização da retórica. Ou seja, não só tudo que a compõe, mas quais eram as habilidades que uma pessoa precisaria desenvolver para poder ter uma ótima retórica e assim ter ótimos resultados. E é incrível porque até hoje o que Aristóteles organizou serve demais e é a base da maior parte dos cursos que ensinam sobre oratória, como falar bem em público, etc. Ainda voltando na retórica, ela era ensinada nas universidades daquela época, junto com a lógica e também com a gramática. O que seria aqui hoje uma aula de português, a gente aprenderia a parte de gramática, aprenderia a parte lógica dessa gramática, de como utilizar a lógica na escrita, e ao mesmo tempo também aprenderíamos a retórica, a arte de falar bem, de se fazer entendido. Outra coisa interessante sobre a retórica é que, por muito tempo, as pessoas que não tinham acesso à escrita, elas não podiam ler as coisas pergaminhas, elas dependiam muito das pessoas que falavam sobre o que estava escrito. E a forma como as pessoas abordavam influenciava diretamente a forma como as pessoas se sentiam, as decisões que elas tinham, os comportamentos que elas tinham. Por isso que a retórica era algo ensinado principalmente para as classes mais privilegiadas. E hoje em dia não é muito diferente. Se você parar para perceber, as pessoas que têm uma melhor retórica têm melhor resultado nas suas vidas. Recentemente eu estive com um médico, ele estava me atendendo, e ele estava comentando sobre a bagagem que ele trazia. Ele falou, poxa, Gilberto, eu tenho centenas de trabalhos publicados, sou professor da Universidade Estadual, você vê, já escrevi livros, eu dou orientação para várias pessoas que estão fazendo doutorados, e eu gravo vídeos e coloco os meus vídeos na internet. Mas o que acontece? Eu não consigo ter o mesmo resultado que o médico fulano de tal, fulano de tal. Ele citou alguns outros nomes que bombam na internet. Eu disse a ele, olha, o que eu acho é o seguinte, você se dedicou tempo demais estudando medicina, estudando a sua especialidade, mas talvez você não tenha dedicado um tempo para estudar a arte de se comunicar, a retórica. E ele ficou com essa reflexão, porque realmente muitos profissionais que têm um incrível conhecimento sobre as suas áreas, por vezes não conseguem ser bem sucedidos, porque não conseguem comunicar aquilo que fazem de uma forma que as pessoas entendam, com clareza, de um jeito que as empolgue a adquirir o seu produto ou o seu serviço. Então sim, a retórica é fundamental para uma pessoa conseguir chegar a um número cada vez maior de pessoas, contribuir com mais pessoas e naturalmente obter um sucesso a partir disso. Aristóteles organizou esse conhecimento e ele trabalhou três elementos essenciais, que é logos, patos e etos. E este é o tema do próximo vídeo. Fique atento, mantenha-se aí conectado conosco, para que você tenha várias curiosidades e informações adicionais sobre a retórica. Até quarta-feira que vem. Tchau, tchau.